Isto é o mesmo que eu querer ver apenas os clássicos e os derbys na Sport TV e a Sport TV não me proporcionar esses jogos individuais. Nós sabemos evidentemente que a Sport TV, que estes canais, dependem das assinaturas, dependem da fidelização e enquanto o mercado for apenas gerido por isto e o Estado não souber interferir desta forma, quer dizer, não conseguir cortar fidelizações de 24 meses ou de 36 meses que são inacreditáveis, em que ficamos presos para isso, nós temos a certeza que nesses próximos 24 meses, se a revolução não for feita pelas pessoas, ela não vai acontecer, porque vamos ficar ancorados a este momento, presos completamente a contratos de produtos que realmente não nos interessou. Esta coisa dos 150 canais é absolutamente grotesco, porque eu próprio também já, nós já estamos nisto há 20 anos, já temos este ano de contratos há tanto tempo, estamos linkados de uma forma que parece quase irreversível e eu não vejo realmente as operadoras a fazerem grandes alterações. Portanto, a revolução tem sempre vindo às pessoas e é esse o momento em que as pessoas se calhar desligam ou deixam de pagar e tudo se vai resolver dessa forma até as operadoras perceberem que vão ter que fazer processos diferentes. Neste momento, tendo em conta que o mercado está todo do lado das operadoras, não vejo fazer alterações nenhumas e acho absolutamente grotesco e vão perder a nova geração para isso e eu receio que as televisões também possam perder se continuarem obsessivamente a trabalhar desta forma.